Bora lá pessoal, hoje eu vim aqui. Hoje nós vamos testar o Cannibal Crossing. Eu já tinha jogado ele antes na live, mas infelizmente eu acabei perdendo os arquivos da gravação. Então, vou trazer ele aqui de novo. Dessa vez eu não vou fazer o tutorial, então eu já vou jogar ele direto. Mas basicamente é um game ali, no estilo de Project Zomboid, misturado com DayZ, misturado com... Enfim, é bem Dória. Vocês vão ver. Ele tem uma pegada um pouquinho diferente. Esse aqui são os tipos. O tutorial, como eu tinha dito, eu não vou fazer de novo. Survival Sandbox, defesa e escapar de Earsboard. Vamos pegar o escapar de Earsboard. Um player. Ah, uma coisa interessante. Esse jogo, vocês conseguem jogar multiplayer, tá? Que nem eu estava dizendo, ele é uma pegada de DayZ com Project Zomboid, então dá para jogar em servidor, dá para criar a base de vocês e tudo mais. Eu vou escolher a Shots mesmo. Ela começa com a arma. Vamos com ela mesmo. Se eu não me engano, esse modo aqui, ele tem... A gente tem que cumprir uma missão para poder sair do lugar. Acho que é isso. Graficamente, o jogo é bem, bem bonito. É bem bonito. Eu até tinha comentado que eu ia acabar trazendo ele de novo para o canal. Será que rolou alguns probleminhas lá na Twitch? Então, eu acabei deixando de lado um pouco as lives por enquanto, até o dia 12. Depois do dia 12, vamos voltar normalmente. Eu estava também focando em trazer o conteúdo para o YouTube, que eu estava com muita coisa gravada. Tipo, o espaço que estava no meu PC já estava esgotando. Aí eu preferi dar uma agilizada nos vídeos para poder continuar a gravar depois. Ok. O helicóptero chegando. Se eu não me engano, eu começo com um rifle ou é com um sniper? Acho que é com um rifle. Com essa personagem. Sargento Schultz. Eu tenho que limpar a área. Nosso contrato. Ok. Se eu não me engano, eu tenho que achar o pessoal que está lá embaixo. Basicamente isso. Meu inglês está muito enferrujado. Então, eu vou dar um pulinho no inglês por agora. É aqui. A gente tem que chegar ali. É bom que já fica marcado lá em cima. Vamos dar uma coridinha. Eu preciso procurar e destruir. In the walls with the Recon Team. Ok. Acho que na verdade são um conjunto de coisas que tem que fazer, né? A barrinha já acabou de vida. Vamos dar um pulo lá embaixo. Ah, o passarinho... E assim, aqui... Eu não sei se dá para dizer que é bem zumbi. É como se fossem uns canibais bem... bem malucos. Ok. Pegou? Será que ele tem alguma coisa? Epa. Toma. É interessante derrotar os caras das armas porque a gente pega a arma deles de vez em quando dropa. É, não tem nada aqui. Não dropou nada. Vamos ali. Dava para ter explodido isso aqui também, né? Colonizava as balas. Já tenho 24 munições também. Tem que ficar atento. Olha um canibal. Uh, headshot. Nossa, mas partiu o bicho no meio? Tem alguma coisa aqui? Tá. Eu estou com o fone. Tem alguém entregando comida. Estou na Fire Station. Ok. É só um rádio mesmo. Eu acho que... Ok, peraí. Tá, a Fire Station... Eu acho que dá para eu resgatar alguém, basicamente. Consegui pegar? Aqui, ó. Aqui estão as armas. Deixa eu colocar o cano aqui. Aqui, a gente pega a pistolinha para cá. Pistolinha, pronto. Um, dois, três. Nessa ordem. É bom deixar no jeito já. E eu acho que eu vou gastar a munição da... A munição da pistola primeiro. Opa! Tome. Ai, caramba! Morde eu não. Ok. Vamos subir aqui. É para ter uma porta aqui, ó. Porta. Tem alguém? Tem ninguém. Vamos abrir. Ah, eu vou pegar tudo mesmo. Vamos só pegar tudo. E dá para a gente construir as coisas. Dá para dormir ali também. O fogão dá para fazer alguma coisa? Eu não tenho comida? É, eu não tenho comida. Não tenho comida. Tem a cama. Ó, tem um baú aqui, ó. Eu não tinha visto isso. Não tem nada também. Ah, ok. Tem um rádio ali. Opa! Meu Deus. Meu Deus. Acaba não, munição. Toma. Epa! Tem um carinha vindo. Se você pular, você vai tomar. Se você pular, você vai tomar. Ah, eu vou pegar isso aqui. Vem. Vem, tranquilo. Tá, acho que isso aqui são ovos. Não dá para ler. Eu acho que eu modifiquei o tamanho do HUD. Eita, ele está atirando. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos ver esse baú aqui. Nada. Tá. O cara está aqui, ó. Toma. Ai, caramba. Acabou a munição. Espera aí. Uh, nice. Eu vou pegar isso aqui. Toma. Ok. O cano eu não quero. Tá. Dá para construir o... Tem uma lockpick. Eu vou fazer uma já. E deixar no jeito. Porque eu sei que dependendo do que eu for abrir, eu vou precisar. Aquilo ali não está explodindo. Ahn... Vamos procurar... Opa. Por que foi o vermelho? Perdendo estamina. Ok. A gente tem a missão principal e tem a Encontre a Ash. Que está em algum lugar ali embaixo. Vamos descer lá. Deixa eu recarregar essa arma também. Espera aí. Na real, vamos fazer o seguinte. Primeiro. Você para cá. Opa. Que dificuldade. Pronto. Vamos recarregar essa munição. E aí depois, se precisar, eu troco para outra. Opa. Maluco ali. Toma. Epa. Quase. Ok. Vamos catar essa munição. E a arma. Porque se acabar a munição das outras armas também e for algo que não é compatível, já estamos safe. Faz o seguinte. Tem um arco também, mas o arco eu não estou querendo muito usar não. Ok. Tá. Vamos seguir as... Eita. Vamos seguir a setinha roxa aqui. De recarregar a arma. Tá. Eu estou sem munição para recarregar mais. Tem 28 munições. Eu tenho que tomar cuidado também para não ficar sem muita munição. E aí não dá para sobreviver a missão principal que, se eu não me engano, eu tenho que proteger uma área. Eita. Toma. Mas em compensação, eu não estou querendo gastar... A munição, não. O cano, não. E no caso seria a arma melee. Porque ela é um pouquinho complicada. Eu, às vezes, eu erro. Eu não sou muito bom com a melee, não. Tem como entrar aqui. Será que isso aqui é a Ashe? Não. É não. Não é interessante andar com a estamina reduzida desse tanto também, não. Mas... Vamos pegar tudo. Não. Pode deixar isso aí. Tá. Temos que destravar a porta. Aqui só vai para cá, meu Deus. Abre. Último segundo. E como dormir? Eu poderia dormir aqui também para descansar, né? Vamos embora. Tá muito longe a Ashe? Nossa. Mas tá muito longe. Tá. Vamos dar o puninho lá. Vamos tentar chegar lá. Vou tentar chegar lá. Um campo de futebol. E a munição tá acabando mesmo. Tá. O que é isso aqui? É um banheiro? Será? Tá. Tem algumas coisas aqui. Pera aí. Abriu. Eu vou pegar tudo. Vou só pegar tudo. Meu Deus. Aqui. Pronto. Vou pegar tudo. Até o de cá. Aqui, aqui. Pera. Não é isso não? É isso. Aqui, ó. Ai. Não. Quebrou. Aí lascou. Será que eu consigo fazer outro? Não consigo. Não consigo. É. Aí complica. Deixa ir embora. Deixa ir embora. Eu poderia ter sido um pouquinho mais ágil. Se você vier, você vai tomar, hein? Tá. Acho que ele não é um canibal, não. Acho que eu posso só ir embora e deixar ele lá mesmo. Eu vou descer. Pera aí. Eita. Lascou. Acerta. Nossa. Não dropou nada. Eu preciso de mais arma. Principalmente munição, na verdade. Não é nem arma. Arma eu tô com once na bag. Vamos tentar chegar lá. Se bem que eu acho que não é interessante andar aqui de noite não, hein? Caramba. O jantar chegou, basicamente. Deixa eu pular aqui. Explode. Mentira que eu errei. Aí lascou. Ele podia dropar um equipamento também. Tipo, um capacete, alguma coisa do tipo. O maluco tá correndo atrás de mim ali. Moçar no dash aqui mesmo. E torcer pra ele não chegar em mim. Dá pra pular. Pulei. A televisão. Vou catar tudo. Ok. Tem uma chest aqui. Flechas. Eu posso começar a usar também esse arco, né? Parando pra pensar. Em 10 munições. Pula pra fora. Pronto. Pera aí. Nossa, mas a flecha sai pouco. A flecha sai muito pouco. Pera aí que eu pego ele. Meu amigo. Não pega. Tá bom. Deixa ele embora. Deixa esse cara aí. Eu tô sem a lockpick. Eu tenho que fazer outro lockpick. Aqui. Essa aqui é a Ashley? Eu acho que essa aqui é a Ashley. Eu vou trocar de arma. Meu Deus. Só tem mais 5 munição. 5 e 7. Aí lascou. Tá, pera aí. Pistolinha. Eu tenho munição da pistolinha? Tenho. Eu tenho 18. Consegui munição pra cá. Ok. Ashley. Hello. Olá, cara. Por favor, não se... Não chegue escondido desse jeito. Eu estou apenas procurando por comida. Isso é seu estômago roendo. É. Dá comida pra nós? Ok. Eu preciso... Será que ela vai me ajudar agora? Pode ser que sim. Deixa eu ver o que tem pra comer aqui. Tem o tomate também, né? Eu consigo comer isso? Consigo. Comi. Isso aqui não tem equipamento não? Não. E aqui? Eu não consigo abrir. Não consigo abrir. Opa. Cara, tem um maluco lá de fora. Meu amigo lascou. Pega o arco. Deixa eu fechar essa porta. Faz o seguinte. Fecha essa porta. Não dá pra abrir. Ashley. Vamos com a gente, Ashley. Vou pegar você. Pera aí. Acertei uma. Pera aí. Agora que pegou. Meu Deus. Só tem mais uma. Tá. Aí lascou. Morreu. Madeira. Será que agora dá pra fazer lockpick? O que que tá faltando? Tá faltando... É componente de televisão mesmo, hein? Dá pra pegar componente de televisão. Ok. Canibais estão vindo. Meu amigo lascou. Cadê? Pega esse cano aqui. Vamos colocar aqui. Pronto. Vai ser isso. Ahn... Ahn... Put a rough day. Tá. Ela acho que vai me seguir agora. Bom, era pra me seguir, não? Não sei. Peste control. Tá. Eu vou fazer a missão principal. Não era pra ela me seguir, não? Mas eu consigo falar com ela. É, não dá pra falar. Talvez tenha algum controle que eu consiga chamar a atenção dela pra ela voltar, mas... Eita, meu! É um urso. É um urso. Caramba! Cadê o cano? Morreu. Quer carregar a munição. O que que é isso? Vou pegar. Não sei o que é, mas pegarei. Deixa eu passar o cano pro número 1. Pronto. Vou passar essa arma pro número 2. É isso. Ahn... Vamos tentar fazer a missão principal agora, que é a amarelinha. Poxa, pode ser que eu encontre alguma coisa aqui também, hein? Eu preciso de material de televisão pra poder dar um jeito na... Na lockpick. Toma. Acho que eu não deveria estar gastando essa munição, não. Eita, meu! É um urso. Morreu. Vamos catar essa pele, hein? Será que dá pra pular lá dentro? Pulei. Tá, não tem nada. Aqui tem. Ahn... Uma vara de pescar. E um bastão. Nada aqui. Tem esse baúzinho aqui também. Nada. Ahn... Isso aqui. Eu vou catar tudo. Consegui a lanterna. Tá, eu consigo criar item agora. Consegui flechas. E munição. Muito bom. Tá, terceiro dia. Não consigo abrir ainda. Não dá pra fazer a lockpick, cara. Caramba. Deixa eu ver se eu consigo mexer na... Ixi, eu não sei nem como é que eu acesso o menu. Acho que é tab. Vamos ver se eu consigo aumentar o tamanho do HUD. Zoom. Volume. Tá, acho que não tem como. É, não vai ter como não. Talvez no menu principal dele. Eita, cliquei pra sair. Prontinho. Cliquei ali pra sair sem querer. Já voltamos. Vamos catar isso aqui. Deixa eu ver aqui dentro. Aqui aparece uma latinha de lixo. E tem farinha. Ok. Será que eu consigo fazer lockpick? Não. Ah, dá pra chamar muita gente, né? Dá pra chamar muita gente. Eu tenho três pontos. O que eu posso pegar? Temos força, agilidade, sabedoria. Eu vou pegar agilidade. Sempre bom pegar agilidade. Tá. Tá, o dashzinho consegue dar evade agora. Isso é interessante. Vou abrir isso aqui. Deixa eu ver essa arma aqui também. Eita, meu. Ah, eu vou deixar pra ela matar. É mais interessante. Bora, Ash. Vamos pegar esse povo lá. Tem que completar a missão principal. Lock and load. Home sweet home. Aqui, no caso, eu já poderia pensar em construir alguma coisa pra eu sobreviver a longo termo também. Vamos comer um tomate? Porque eu tô com fome. Pera aí. Eita. Pera. Tomou, pô. Ah, eu vou usar o cano um pouquinho aqui, ó. Pera. Toma, toma. Toma, toma. Eu tô morrendo. Ok. Como eu faço pra recuperar a vida? Eis a questão. Eu acho que eu preciso de uma bandagem ou algo do tipo que eu não tenho no momento. Então vamos com a pistola e a mesa na mão. Porque aí é pra não ter perigo de eu esbarrar em alguém e acabar tomando dano ali pelo milim. Essa missãozinha roxa é o quê? Sushi time. Eu acho que é pra gente comer. Tá, então vamos lá. Pera aí que tem alguma coisa aqui. E... Opa! Quase que eu abro. Meu Deus. Tem carne. Isso aqui é carne. Ok. Caramba, mas tinha um urso aqui dentro fazendo o quê? Tá. Lixeirinho não tem nada. Aqui. Uh, isso aqui é interessante, hein? Pistol rounds. Vai carregar essa arma. Pronto. Vamos tentar dormir aqui. Eu acho que a Ash dorme com a gente. Será que é assim que recupera a vida? Ah, é assim que recupera a vida. É bom que a Ash cuida da gente lá de fora. Ela cuida da gente lá de fora. E aí, pelo que eu entendi, a gente dorme, mas aí fica com fome. E aí, pra rilar a fome, é só comer as coisas. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos catar isso aqui. Rifle rounds. Cara, a Ash tá dormindo. Tá morrendo. Vamos pegar essa arma aqui. Eu acho que eu vou preferir essa. Porque ela tem uma cadência melhor. 21. Bora, Ash. Ela tá me seguindo? Eita, ela ficou parada. Ok. E... Sai. Sai daqui, moço. Pronto. Bom stick. Os caras estão vindo muito puto pra cima de mim. Tá. Vamos pegar outra dessa. Eu consigo usar. Ok. Tem duas. Eu vou usar essa aqui na arma no lugar da pistolinha. Ok. Não, não era isso que eu queria usar, não. Aqui, ó. Tem 19. Ok. Não tem nada dentro desse barril aqui. E desse também. Aqui tem gasolina. Eu vou pegar. Até o momento eu não achei nenhum carro, nem nada do tipo, mas pode ser que sim. Pode ser que a gente ache mais pra frente. Tem alguma coisa pra eu comer? Cara, não tem nada pra eu comer. Talvez se eu fizer uma fogueira, talvez eu consiga preparar alguma comida. Fazer uma refeição. Eu vou fazer essa missão aqui do Sushi Time. Talvez eles... Essa missão tem comida pra gente. É uma opção. Uh, nice. Gostei. Nice. Não quero esse pedaço de pau aí, não. Tá muito longe? Tá não. Tá não. Dá pra chegar lá. Ela é até um pouco perto da missão principal que a gente tava de olho. Uh, nice. Ok. Meu Deus. Tá vindo muito bicho. Calma. Eita. Esse aqui é Sniper. Sniper de mim só. Vamos pegar esse rifle. Que isso? Que isso aqui, velho? O cara virou uma aranha? Morre. Pronto. Eita. Não tô gostando disso aqui, não. Não tô gostando, não. Sai, urso. Sai, urso. Meu Deus, o tanto de bicho. Morre. Acabou a munição. Lascou. Pera. Recarrega. Caramba. Pega isso aqui. Ok. Vamos pegar isso aqui. Eita. Que isso aqui fideu, foi ruim. Talvez utilizável. Ok. Morre. O que que eu posso fazer com isso aqui agora? Papel. Bandagem. Bandagem interessante também, hein. Bandagem interessante também. Vamos fazer. Tem um sleeping bag. Cara, eu tô muito fraco. Muito minhado. A vida tá pouca. Meu Deus. Acertei. Pronto. Pode pegar isso. Pega isso também. Pera aí. Esse aqui é a 12. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou tirar esse rifle aqui da mão. Não quero você. E vou pegar a pistolinha, cara. Acho que é muito melhor. Tá. O que que eu posso comer também? O boneco tá com fome. Será que se eu fizer uma fogueira dá pra... Tá. Essa carne aqui tá crua. Vamos fazer uma fogueira? Será que eu consigo posicionar ela? Pronto. Ah, aqui. Agora eu consigo cozinhar. Eita. Toma dano não. Tá. Come. Não. Eu comi. Meu Deus. Eu morri queimado. Que isso, fogueira? Caramba. Ok. Eu não sobrevivi ao Cannibal Crossing. Bom. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que nem eu tava dizendo pra vocês. O jogo tá em multiplayer, tá? Tem como vocês jogarem multiplayer. Então dá pra jogar com os amigos e tudo mais. Pra fazer um game de sobrevivência mesmo. Eu conferir pelo Steam. Dá até pra abrir um servidor. Caso vocês queiram. Lembrando que eu estou em busca da monetização, tá, gente? Então se vocês puderem, deixa aquele follow maroto aí. Comenta alguma coisa. Curte. Ajuda pra caramba. O algoritmo gosta. E a gente também. Eu vou me indo. Fica aquele abraço. E tchau, tchau.